Oficina de Pêsancas Oficina de Pêsancas Oficina de Pêsancas Todo mundo já está na fase do vermelho Tranquilo, né? Então já para os momentos De finalização já Das nossas Pêsancas aqui em Canoinhas Então vamos lá Essa parte é mais legal Pois é A revelação é um espetáculo da peça Os desenhos que a gente fez que nem sabe É, aqui vai aprender Vai ver como é que ele fica de verdade Até não precisa esfregar ele Só passa uma vez ali que é suficiente É só dar uma passada assim Uma passada leve já sai a cera Vamos ver aqui como é que está a revelação É, tá show Depois de algumas horas aí tem o resultado Já quase terminando Aqui também A próxima eu vou terminar a cruz de Maldo Oi? A próxima eu vou terminar a cruz de Maldo Ah Como eles dentro da simbologia podem inventar coisas Só dá para inventar demais Só não sai da tradição É, na cruz de Maldo não há pesca Nada a ver Mas tem cruz assim Cruz de quatro pontos assim Tem Qual o significado do girassol mesmo? O girassol ele tem a ver com gratidão É, né E aí eu lembro Porque os ramos é Gratidão, né Não É, né Porque os ramos é E aí 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 Legenda Adriana Zanotto